E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje galera, hoje é dia de trollagem, isso mesmo. Galera, já faz um tempinho aí que eu quero trollar a minha mãe, ela comprou esse carro aqui ó, esse Corolla e mano, faz dias que eu tô tentando trollar esse Corolla, só que tá difícil véi, porque ela não desgruda esse Corolla, pra onde ela vai, ela vai com ele e véi, ela fica aqui em casa e aqui em casa não dá pra fazer quando ela tá aqui, porque qualquer coisinha ela já escuta. E ela acabou de sair com meu pai, então agora é a hora da gente fazer essa trollagem. Comprei algumas tintas aqui ó, essa tinta é tinta de cabelo, tomara que saia né galera? Ó, um rosa e um amarelo meio verde fluorescente. Então vamos pintar as rodas, vamos pintar essas rodas, eu acho que vou pintar aqui também, sei lá, alguns lugares. E mano, confesso que eu tô meio com medo de, sei lá, manchar alguma coisa né, porque eu vi algumas trollagens aí no YouTube e mano, alguns carros manchou, então eu tô com medo. Então é isso aí galera, vou pegar a tinta aqui e vamos fazer essa trollagem antes que ela chegue né, então bora. Bom galera, já tô com a tinta aqui, então vamos começar pelas rodas, acho que vou pintar as rodas de rosa, vamos ver se vai ficar legal né. Meu amigo, vamos para essa de trás aqui. Mano, olha aí como é que tá ficando, velho, ela vai ficar doida, ela tá no amor nesse carro, desgruda dele foi nada. Vou na sala de lá, agora olha o jeito que ficou. Véi do céu, vai me matar. Vamos para essa de cá. Agora ele deu pra pintar tudo né. Vixe, já tá acabando. Pintar essa de trás aqui. Ih, acabou. Vou pegar o amarelo, vou mandar o amarelo lá de cá. Mas mano, olha aí. Olha como é que tá ficando. Nossa. Ficou muito top hein. Agora é só esperar ela chegar. Vamos mandar esse aqui ó. Vixe. Vixe sebrado hein. Mano do céu. Será que aqui sai? Acho que sai né. Vou fazer um coração aqui ó. Te amo. Mãe. Brinca. Mano, ela vai me matar. Vou fazer aqui também. Eu tô com medo desse trem não sair. Olha aí. Você tá doido. Vixe. Vamos ver. Ó. Na roda tá meio que saindo. Mas mano, olha aqui. Não sai velho. Ela vai me matar hein. Olha aqui mano. Você tá doido. Bom galera, acho que vou deixar só as rodas mesmo. E esses detalhes aqui no vidro. Porque mano, realmente ó. Não quer sair direito mano. Então eu tô até com medo. Mas tomara que dê certo né. Então galera, vou esperar minha mãe chegar aqui. E ela chegando eu volto com vocês. Vamos ver qual que vai ser a reação dela vendo o Corolla dela todo pintado as rodas. Todo pichado né. Então vamos esperar ela chegar e já que eu volto com vocês. É minha mãe, tá demorando um pouquinho. E eu acabei pichando aqui o parabriso também dela. Escrevi meu nome, os coraçãozinhos. Pra dar aquela amenizada né. Pra ela não ficar tão brava. Mas mesmo assim, acho que ela vai ficar brava velho. Porque ela tá com amor nesse carro. Que meu amigo do céu. Ela não deixa nem tocar nele. Aí ó. Encrevi aqui. Pintei as rodas de cá. Essa aqui ficou de outra cor. Essa tá rosa. Mano, olha isso. Você tá doido mano. Nossa, acho que ela vai até me bater hein. Tô com medo agora. E velho, olha aqui ó. Não quer sair. Tomara que saia com água né. Porque não quer sair velho. Cê tá doido. Nossa, esperar ela chegar agora. Ih velho, não vou pintar mais nada não. Vou esperar ela chegar agora. Ih, essa Verona tá ali ó. Então, vamos esperar ela chegar aqui velho. E vamos ver qual que vai ser a reação dela né. Mano. Não, se fosse eu no lugar dela, eu ia ficar bravo demais. Tô até com medo dela me trolar. Então, é isso aí rapaziada. Vamos esperar ela chegar. Ih, vamos ver a reação dela. Galera, eu acho que ela acabou de chegar ó. Tô escutando o barulho da caminhonete. Ó, vamos ver. O portão vai abrir. E mano, eu tô com medo velho. Olha isso. Cê tá doido. Ó, o portão tá abrindo. Mano do céu. Meu coração tá batendo mais forte. Vamos ver ó. Qual que vai ser a reação dela. Vou ficar aqui. Mano. Ela vai ficar braba. Cê tá doido. Surpresa, amor. Surpresa. E não quer sair não. Passar a mão no para-brisa. Meu Deus. Eu não saio de casa e chego a árvore. Não, mãe. Ficou bonito, ó. Aí, ó. Te amo. Te amo, mãe. Eu amo, mamãe. As rodas também ficou massa. Filho do céu, de novo. Ai, meu Deus. Ficou bom até, mãe. Por isso que ela falou. Pode sair, mãe. Que eu não vou não. Vou ficar. Não, mas ficou bonitinho. E não quer sair não. Passar a mão no para-brisa. Olha aí, amor. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ah, não, meu Deus. Agora vai ter que dar uma lavada, mano, meu. Carrepolir ele também agora. Isso. Pra compensar a arte dele. Mas ficou bom, não ficou? Olha aí. Não quer sair não, mãe. Você vai ter que sair desse jeito agora. Meu Deus. Com meu nome ali, ó. Aqui. Por que você rouba essa tinta? Ah, esse dia vem pra trás. Não, hoje não tem nada aberto. Olha. Por isso que ela foi dar uma voltinha ali. Vamos. Não, vamos ficar aqui. Eu tenho que fazer uns negócios aí. A arte que eu fiz, gente. Meu carro, gente. Mas ficou bom? Você aprovou? Ai, ai. Como é que eu faço? Bater eu não posso, né? Aí, camantes, menino. Agora a única coisa é pegar e lavar esse carro pra mim. Porque eu não quero morar quando eu lavar, não. Não tá nem saindo. Não sai, não. Agora eu tô agarrada. Não sai. Vai sair, piquei. Não dá. Eu acho que esse ginsal pode deixar, né? Não. A gente traz. Não. Ficou até bom, né? Quando eu desfiamos, eu não gosto. Dá uma volta assim, mãe. Dá uma volta com ele assim, mãe. Não. Vamos andar com ele assim. Não. Não? Essa eu tava chegando na igreja com ele desse jeito. Você vai falar assim, esse filho é a mesma mãe mesmo, hein? Ai, o que faz com o carro da mãe desse? Ai, ama lá. Tem uns coraçãozinhos? Meu Deus, hein? Nada, mãe. Essa vai ser a mais louca da igreja. Olha aqui, gente. Olha, eu vi isso aí, né? E agora? Eu sei que eu não ia fazer isso mais, mas agora ainda pegou e fez ainda. E esse carro aqui agora? Agora... O outro eu pintei as rodas, né? Agora ele inventou mais um. Escreveu nos vidros pra abrir. Agora ele sabe que sai. É, mas agora não tá querendo sair, não. Eu freguei a mão, ó. É, não tá querendo sair, não. Acho que ele deixou no sol, agora fregou mesmo. E agora? As rodas estão saindo agora ali. Vai dar um trabalho, hein, mãe, pra tirar. Será que vai me ajudar? Não, agora não. Ninguém me ajuda. Ai, o que vocês fazem comigo? Ai, ai. É, não pode começar o serviço. Não. Lavar o carro. Será que vai lavar, mãe? Não, não vou lavar isso não. Eu lavar? É você lavar. Ficou tão bonito assim. A Bruna viu? A Bruna viu, tá por dentro de tudo. E ela ajudou? Ajudou. Bruna, você ajudou o Lucas? Mas, ué, nem pra me falar isso, Bruna. Você colaborou com ele. E ela sabia faz tempo. Ah. Pra começar o serviço, agora eu tenho outro serviço pra fazer. Você lava o carro. E aproveita em seda também, que ele vai ficar melhor, hein. Vixe. O trem ficou feio pra mim agora, hein. O trem ficou feio. O Fih não ama a mãe? Então, se o Fih não ama a mãe, então agora, agora já tem que fazer o serviço certo. Encerar o carro pra mãe. Depois ele vai pôr aí no vídeo, ele encerando o carro. Tá vendo que ele vai ficar um carro limpinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Mas tá lisinho, ó. Não. Será ele? Será ele tá com cera? Tá uma massa ali pra ficar bem bonita, massa de colir? Eu quero ir no cerado. Então, galera, eu vou lavar ele aqui e já que eu volto com vocês. Porque, véi, eu tô meio que com medo. Porque, véi, não quer sair mesmo, não, ó. Aqui, ó, não quer sair, ó. Passar a mão e não sai. Então, eu vou lavar ele aqui e volto com vocês pra vocês verem aqui se saiu ou não, né. Então, tomara que saia. Bom, galera, acabei de lavar o carro aqui, ó. Ficou zero, hein. Mãe, vem cá pra você ver. Aí, ó. Acabei de lavar. Véi, sorte que saiu tudo, ó. Saiu da roda, saiu dos vidros. E aí, ficou bom? Aí, ó. Ficou bom. Hã? Ficou bom. Ficou filé agora, né? Ficou bem. Saiu a tinta aqui. Não é uma tinta, né? Não sei o que é isso aí que passa. Tinta de cabelo. Tinta de cabelo, ó aí. Uma hora eu esperei até meu cabelo aqui, gente. Eu saio até idade. Dá sorte também. Uma hora eu colo o cabelo vermelho, cabelo verde aqui em casa. Mas ficou provado. Ficou provado. Mas agora, os inscritos aí do canal, vai pedir pra ele pulir o meu carro. Pulir? Ele não puliu, ele só lavou. Ah. Agora, eu tenho que gravar um vídeo pulindo o meu carro. Mostrando que ele puliu. Tô ferrado, galera. Tô ferrado. Atendeu o pedido aí da galera aí do canal dele. Não, depois eu vou pulir ele então, pra senhora. Tá vendo aí, ó? Tô bonito agora. Não, Lucas. Ainda ficou um pouco de mentir, ó. Vai ter que dar mais um toque aqui nessas rodas, que tem cor roda. Ai, que massa! Vem. Vai de lá, vai seguindo aqui. Não, mas lá dentro sai depois o disco. Olha. Não dá pra lavar lá. Não dá. Galera aí, vai dar uma força aí. Vai lá, Pedro, pulir meu carro. Ixi, olha aí. Direitinho. Vai ficar um carro bem... Ficou zero. Limpinho, queridinho, né? Também quero agradecer também os inscritos do canal dele. Tem muito seguidor, muito que tá inscrito no canal dele. Que Deus abençoe cada um de vocês aí que inscreveu no canal dele. Cada dia mais, Deus venha abençoar ele. E que vai conquistar, vai chegar aos 100 mil inscritos. Ó. Ele tá com 62. É isso aí. 62 mil inscritos. Mas que Deus venha abençoar cada um de vocês aí que é inscrito no canal dele. Então, galera. Então, a trollagem foi feita. Foi desfeita também, né? Lavamos o carro aqui. E deu tudo certo, né, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando aí muito like. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo. Deixa mais ideia de trollagem pra eu fazer com aquela pessoa ali, ó. Que é a minha mãe. Então, é isso aí, galera. Se inscreve no canal se não for inscrito. Desde já agradeço todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal. Muito obrigado mesmo. E tá aí na descrição do vídeo meu Instagram. Vou deixar o Instagram da minha mãe também. Então, segue a gente lá. E é isso aí, galera. Então, tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui! E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Tchau.